Aí, olha só que brisa. Certo dia, lá nos primórdios da humanidade, a mentira estava andando no meio do mato. E ela estava explorando ali aquele matagal e encontrou um riacho. E lá nesse riacho estava a verdade, tomando um banho de rio. E ela viu a verdade, tirou a sua roupa, se despiu e pulou com ela ali naquele rio. E adivinha? Estava uma uva, água, delicinha, temperatura ambiente. E ali, as duas, a verdade e a mentira, se banhavam, conversavam, trocavam uma ideia. Só que aí, a mentira decidiu sair. Ela saiu daquele riacho e ali perto, ela viu as roupas da verdade. E ela toda maquiavérica, se vestiu com as roupas da verdade. E saiu andando por aí. A verdade, quando foi sair ali daquele riacho, não encontrou mais as suas roupas. E ali, ela viu as roupas da mentira. Só que ela pensou consigo, não. Eu prefiro sair nua daqui do que vestir as roupas da mentira. Desde então, ela começou a andar nua por aí. E as pessoas que encontravam a mentira vestida de verdade, aceitavam ela. Já a verdade, que era uma verdade nua, era bem difícil de se encarar. Então, desde então, as pessoas começaram a aceitar as mentiras disfarçadas, vestidas de verdade. E passaram a não encarar mais a verdade nua e crua. Pegou a visão? Alguém disse uma vez que uma verdade contada... Alguém disse uma vez que uma mentira contada mil vezes se torna verdade. Pura mentira. Nunca vai se tornar. A mentira sempre será mentira e a verdade sempre será verdade. Por mais que a mentira seja mais confortável aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, aos nossos corações, por mais que ela esteja trajada, vestida de verdade, ela sempre vai ser mentira. E por mais que a verdade seja mais difícil de se encarar, de aceitar, ela sempre vai ser a verdade nua e crua. Pega a visão.